Bionica é o ramo da ciência que estuda os seres vivos e aplica esse conhecimento à engenharia. Um dos muitos animais que nos ensinam várias lições nesse sentido é a coruja. Ao estudar a aerodinâmica do voo da coruja das torres, cientistas brasileiros notaram que, com o mesmo peso de um pombo, as asas dessas corujas são bem maiores e mais arqueadas. Além disso, as penas das corujas quase não provocam atrito com o ar, o que torna o seu voo bem mais silencioso. Os princípios físicos observados nos animais servem, por exemplo, para desenvolver ventiladores, hélices e turbinas que provocam menos ruído. O professor William Wolff, da Unicamp, explica como esses estudos são aplicados em pesquisas conjuntas com o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA. Você se interessou por essa história? Então, antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações clicando no sininho. O ruído gerado pelas aeronaves é um dos grandes problemas da indústria, principalmente porque as agências regulamentadoras têm níveis de exigência cada vez mais sofisticados. Então, para você projetar e vender uma nova aeronave, você tem que reduzir, de fato, o ruído delas. Quando você tem esses novos motores aeronáuticos, eles são muito grandes, você aproxima eles da asa e gera uma interação entre as fontes de ruído do jato e da asa e os bordos de fuga, a região posterior da asa, eles vão gerar uma difração das fontes de ruído de jato e isso vai aumentar muito o ruído. A gente veio estudando bastante esse problema e a gente também se inspirou em voos de aves, por exemplo, no voo de uma coruja, que é um predador silencioso. Quando você vê uma coruja voando, você percebe que ela não gera som, diferentemente dos outros pássaros. Então, o que acontece? A natureza modificou as asas da coruja. As asas da coruja são aveludadas, elas têm uma espécie de franjas elásticas, tanto no bordo de ataque quanto no bordo de fuga, elas têm serrilhados, elas têm uma espécie de dentes serrilhados no bordo de fuga. Todos esses dispositivos que você encontra na asa da coruja, eles atuam na forma de reduzir o ruído. Então, a gente vem trabalhando com todos esses problemas, desenvolvendo métodos numéricos que podem ser utilizados para se projetar asas mais silenciosas, pensando tanto nesse problema de interação asa com o motor ou simplesmente na aterrissagem de uma asa diretamente. E a gente conseguiu, então, desenvolver, por exemplo, uma patente junto com a Airbus, a gente vem trabalhando junto com o ITA, junto com universidades no exterior, para chegar nesses resultados. Quando que uma aeronave gera ruído? Tanto em aterrissagem quanto em pouso, e eu estou falando do ruído externo, que a comunidade que vive no perímetro aeroportuário sente. Então, quando a aeronave vai decolar, você tem o problema dos motores, os motores estão com carga máxima, e isso vai gerar ruído tanto dos motores em si, mas também da interação entre os motores e as asas. E no caso da aterrissagem, as aeronaves vão gerar ruído, principalmente por turbulência, por causa dos trens de pouso e daqueles dispositivos hipersustentadores da asa. Tudo que a gente descobriu, tudo que a gente desenvolveu para a indústria aeronáutica, pode ser aplicado também na indústria de energia eólica, na indústria automotiva. Todas essas indústrias têm interesse em desenvolver produtos mais silenciosos. Todas essas ferramentas, esses métodos numéricos, essas simulações, elas servem para a gente entender como o ruído é gerado e para a gente projetar formas de a gente reduzir esse ruído através de algum mecanismo, ou seja, controle, ou alguma outra coisa que a gente tenha em mente na engenharia mecânica ou aeronáutica, e a gente possa, então, desenvolver produtos mais silenciosos para a população. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho